Então, a pergunta que eu vou responder aqui é da Vilmarina Carvalho. Ela diz o seguinte, professor, gostaria que o senhor explicasse da maneira mais simples possível o que é o ego. Como identificá-lo? Comecei há muito pouco tempo a conhecer esses conteúdos. Tenho assistido pessoas que gostam, mas na minha ignorância sobre o assunto, vejo muito ego envolvido. Isso me deixa na dúvida sobre o que assisto. Desde já agradeço. Então, gente, é o seguinte, no livro A Carta de Cristo, no livro A Carta de Cristo, tem uma reflexão muito interessante sobre o ego, que Jesus, um livro canalizado, ele fala que quando ele estava ali no deserto, aqueles 40 dias que ele passou no deserto, ele estava, na verdade, se limpando dos mecanismos de controle do ego, na verdade. Essa coisa do demônio não é uma entidade fora da gente, não é um inferno fora da gente, é a compreensão do mundo que nós temos que pode ser uma compreensão infernal. Então, o ego é uma construção que nós nascemos ali, ele diz, olha, a criança quando nasce, ela é luz. A criança como nasce, ela é luz. À medida que a criança vai crescendo, ela vai sendo aprisionada. Ele traz uma imagem muito interessante, que ele diz que teve uma visão da criança presa em correntes e ataduras. Entendeu? Que é exatamente a necessidade de se defender que nós temos, dentro de uma sociedade ainda de muita desconexão. Então, você passa por situações ameaçadoras e você vai criando estratégias para você sobreviver. Então, as estratégias que nós criamos para sobreviver, elas podem ser conscientes, podem ser subconscientes, mas você precisa sobreviver. Então, o seu instinto de sobrevivência é o instinto primitivo mais agudo que nós temos. Então, em cima da necessidade de se mover, nós criamos estratégias. E nós criamos estratégias, muitas vezes, estratégias artificiais, agindo de uma determinada maneira para agradar nosso pai, para agradar nossa mãe, para agradar o professor, para agradar o irmão. Nós passamos, muitas vezes, situações abusivas, por situações de violência, por situações... Enfim, tem pessoas que passam por fome, passam por decepções graves, por traumas. Já no útero, você passa por desafios. Eu mesmo tenho desafios que aconteceram no útero da minha mãe. Então, assim, a grande questão é que dentro desse contexto que a gente olha da física quântica, não tem essa coisa do mal e do bem. Tem uma perspectiva, ou seja, o útero que nós ocupamos, da nossa mãe, as dificuldades que você já passou no útero, elas podem ser vistas dentro de uma perspectiva onde você é um coitado, onde você não deveria ser assim, você deveria ter uma mãe perfeita, você deveria ter uma família perfeita, você deveria ter um pai perfeito, você deveria ter isso ou aquilo. E, no entanto, você não tem. E ninguém tem. E Bertie Hellig diz, olha, se você tivesse um pai ou uma mãe perfeita, a sua vida seria um lixo. Você seria uma pessoa inútil. Entendeu? Então, nós... Regressão interterina é muito legal. Então, a gente pode olhar para esses desafios, que foi o que eu fiz, que é o que eu faço, que é o que eu ensino, como uma dádiva. Porque eu não seria, gente, eu não seria a pessoa que sou hoje, eu não teria compreensão do mundo que eu tenho hoje se eu não tivesse passado pelos desafios que eu vivi. Entendeu? Então, assim, quando eu me apego, quando eu olho para o desafio e eu sou vítima, eu estou exatamente criando uma barreira para a minha evolução. Eu estou me colocando ali como uma pessoa que reclama, como uma pessoa que não aceita, como uma pessoa que está ali dentro de um contexto sempre de olhar com uma lente embaçada, dizendo, mas por que o mundo é assim? Porque eu não tive um outro pai, porque eu não tive outra mãe, porque eu não tive outro irmão, porque eu não tive um esposo diferente, uma esposa, porque eu tive tanta decepção na minha vida, meu pai. Então, assim, é isso. O ego é esse programa de estagnação, é um programa de estagnação, que você se apega à dor. E todo mundo passa por dor, gente. A dor faz parte do aprendizado. E aí, o que é que o Pulse estava trazendo? Tem um manual de instrução, tem um manual de instrução, que é o manual de instrução das leis cósmicas. Nós temos as células espetaculares, inteligentes, nós temos as bactérias no nosso corpo, uma inteligência absurda. Cada órgão do nosso corpo é uma máquina perfeita. O rim artificial mais evoluído que tem, ele não é capaz de fazer 25% da capacidade do rim do nosso corpo. Então, eu pergunto, de onde é que vem uma tecnologia tão poderosa como essa? Então, a gente precisa reconhecer essa inteligência e reconhecer que existe uma inteligência maior dentro desse circuito, que eu chamo de aboio quântico, que é exatamente esse convite para evoluir. é onde você vai adoecer, onde você vai se machucar, e aí você tem a sua opção de ficar aí como coitado, ficar aí reclamando da vida. Entendeu? Então, o ego é um programa de estagnação. Agora, o ego também é um programa que tem coisas boas e tem coisas negativas também. Tudo que você acumula e cria hábitos, termina se acumulando como ego. Agora, a grande questão é, é o ego que é prejudicial a você. É o ego onde você fica com uma pessoa pequena. É o ego onde você maltrata o seu corpo. Onde você se corrompe. Onde você mente. Onde você prejudica as outras pessoas. Então, é um ego doentinho. É um ego onde você leva a, exatamente, não compreender o manual de instrução e você agir completamente em contradição com as leis naturais, que são as leis do amor. O que o Bert Helling trouxe, olha, tem umas ordens aí, gente. São ordens. São ordens da natureza. Jesus falou nisso. O Buda falou. As pessoas que atingiram o pico de uma percepção diferenciada, foi exatamente assim, olha, tem um programa que você pode sair da dor. Você pode sair do sofrimento perene. Agora, o sofrimento existe. E o sofrimento, ele é, exatamente, ele tem esse viés do ego, que é essa programação de estagnação, onde nós, ao invés de aprendermos com o sofrimento, com a dor, a gente fica ali ruminando, 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 ruminando. Então, aí é onde está o processo. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos olhando para esse programa e vamos dizer, mas de onde é que vem isso? Muitas vezes eu me pego, mas por que eu estou pensando nisso? Por que eu me comporto assim? E no momento que você começa a olhar e perceber que você não é o que você pensa, porque o que nós pensamos, gente, são 60, 70 mil pensamentos por dia, em média, que um ser humano tem, 90% dos pensamentos são os mesmos. Então, nós vivemos dentro de um processo de ruminação, dentro de um processo de aprisionamento. Então, no momento que eu percebo essas estruturas dentro de mim, eu posso me movimentar num outro sentido. Então, os conhecimentos que eu busco trazer na comunidade quântica de evolução e auto-cura para as pessoas, todo dia eu gravo um vídeo, é exatamente para dizer, olha, vamos olhar para o outro lado, vamos dar o foco, vamos direcionar a nossa atenção para o que interessa? Por que não direcionar a atenção para a saúde ao invés da doença? Por que não direcionar a nossa atenção para a felicidade ao invés da infelicidade? Por que não direcionar a nossa atenção para a abundância e prosperidade ao invés da pobreza? Então, por que não direcionar a nossa atenção para a saúde ao invés da doença? Por que não direcionar a nossa atenção para a paz ao invés da guerra? Ou seja, do combate, ou seja, da exclusão. Por que não sermos mais amorosos e mais inclusivos? Então, existe uma lógica. O ego pernicioso, o ego doentio, é exatamente a nossa parte, a nossa parte que reclama, a nossa parte pequena que se queixa, a nossa parte que não reconhece a grandeza que nós somos e que fica ali emperrado naquele disco arranhado e que adoece, e que adoece e que não aprende com a doença, e que vai para a farmácia tomar remédio e fica ali nesse ciclo de adoecimento. A doença está chamando você para evoluir, os desafios estão chamando para você para evoluir, e você prefere reclamar. Então, é uma estrutura, essa é uma estrutura que foi um processo autoeducativo, em função da necessidade de sobreviver, e aí, no momento que a gente vai evoluindo, a gente percebe, poxa, mas esse caminho só me faz viver doente, esse caminho só me faz viver triste, depressivo, ansioso, ou seja, sem poder, eu não acesso o meu poder, ou seja, eu fico ali com essa visão pequena do mundo, por que eu não posso? Por que eu não opto em acordar todo dia e me convidar e ir para um outro lugar? Por que eu não coloco no meu corpo um alimento que me dê mais energia? Por que eu como tantos alimentos inflamatórios? Por que você toma tanto leite, tanto leite, tantos produtos que inflamam, glúten, essas coisas? Por que você come tanta carne, cheio de agrotóxico, tanto veneno? Por que você faz isso? Por que você não se movimenta para um outro lugar? Entendeu? Então, a gente tem essa opção, sim. A gente tem essa opção, sim. E não me venha com essa história de que é caro, que esse negócio de caro não funciona. Entendeu? Então, é caro porque você está se colocando em um lugar de pequenez. Então, se sinta merecedor, se sinta merecedora de mais prosperidade, de mais abundância, entendeu? E vá buscar os programas, os programas que nós temos, que são os programas que estão nos convidando para evoluir. Os obstáculos criados pelo ego, que é exatamente essa programação de estagnação, se você sair desse programa, se você tirar o aprendizado de sair, o ego é uma possibilidade de superação, de ir para um outro lugar. Ir para outro lugar. Ficar nesse lugar aí é um lugar do sofrimento, que os budistas chamam... Os budistas têm uma palavra que eles chamam, esqueci agora, mas exatamente é um estado de confusão, onde você é uma Maria, vai com as outras, você está exatamente aí sendo carregado, sendo levado pelos fluxos da negatividade, porque você simplesmente não tem cada vez menos liberdade porque você está prisioneiro do sofrimento, entendeu?